Cueca que o elástico aperta, enrola na perna, fica fedendo a jaula de leão, após três usadas e desbota, vira pijama logo, não dá. Ah, Renato, mas pelo menos paguei baratinho. É, pagou barato pra passar perrengue. Se você não se importa com conforto, imagina só estar naquela situação romântica com a gata usando um trapo desse. E nem fica mais barato, tá? Porque vai se desfazer e você vai ter que comprar outra antes. Cueca só tem uma, a Comfort, da Insider, que é antiodor, antiproliferação de bactérias e feita de tecido duas vezes mais macio que o algodão. Não aperta, não enrola na perna, esse elástico aqui não é sentido e ainda traz conforto térmico. O seu corpo respira uma delícia. Também vai durar muito mais, porque não desbota. Não seja maluco, não se odeie, se dê esse presente, teste isso aqui. Mas use o código promocional sexto round 15, que você ainda tem frete grátis e 15% de desconto em todo o site da Insider até o último dia do mês. Faltam só 5 dias pro fim dessa promoção do mês do consumidor. Aproveite. O link tá na descrição e no comentário fixado. Eu já disse aqui no canal que em quase 20 anos acompanhando o MMA profissionalmente nunca vi um hype parecido com o do Hans Atkmael. Um sujeito que em questão de 3 meses foi de completo anônimo a super-homem, candidato a triplo campeão invicto sem tomar golpe. E não sei se vocês imaginam, mas tanto oba-oba, tanta promessa de glória, traz a reboque uma cacetada de problemas e distrações. Ainda que Hans Atkmael seja muçulmano e não beba, não fume, não use drogas e não vá pra noitada, rola todo tipo de puxa-saco, falso amigo, patrocinador sugador de tempo, luxúria, ganância, etc. Na época do boom do MMA aqui no Brasil, tinha lutador recém-contratado pelo UFC com vários patrocinadores de 50 mil reais cada e amigo magnata levando pras melhores noitadas do Brasil em jatinho particular. O lutador na sociedade atual acaba sendo uma referência de coragem, força, atitude, até masculinidade. E se você é destaque do ofício, muita gente vai querer tirar casquinha, andar junto, ser visto com você. É mais ou menos aquele fetiche que algumas pessoas têm de ir pra Dubai ou pra Argentina, tirar foto lá abraçando ou em alguma intimidade com o tigre sedado. Hans Atkmael viveu isso numa escala ainda maior do que esses brasileiros que citei, porque foi morar em Dubai, virou uma das figuras mais populares de um dos picos mais luxuosos do planeta. Então imagina aí todo tipo de desfoque que ele viveu nos últimos tempos, né? Pessoal dando Rolex pra ele na rua, etc. Pra visibilidade, produzir conteúdo é ótimo, toda hora ele grava com um youtuber, com um tiktoker, mas e o bendito treino? A fórmula do sucesso, então, acaba morrendo, porque o que trouxe todo esse hype foram anos e anos morando no quartinho dos fundos na Academia da Suécia, né? Que o permitia treinar três vezes por dia sem instalações. Quem não gosta muito do cara logo aponta pro emocional fraco, que ele adoece antes das lutas. É claro que tem um componente emocional, uma somatização aí, mas e a alimentação? Como tá? Se tudo quanto é chefe de restaurante, é teu fã e te chama pra visitar, você tá seguindo a dieta certinha? E o sono? Tá dormindo continuamente nos horários certos, sete horas e meia por noite? Porque tudo isso impacta no tal adoecer. Os maiores inimigos de um atleta profissional bem-sucedido são fama, conforto e vida de celebridade. Porque tudo isso é antagônico à consistência, rotina e performance, o necessário pra conseguir os resultados. Atletas que mesmo muito famosos conseguem manter o resultado são a exceção da exceção. Isso é ainda mais raro em esportes individuais. E podem ter certeza que essas exceções são abomináveis homens não, que dizem não pra tudo e pra todos e são vistos nos seus meios como um P no C. A situação do Hans é ainda mais delicada porque o cara nem perdeu no MMA. Sua última vitória foi dominante, esmagou o pobre do Kevin Holland em minutos. Então como perceber que tá tudo errado? Aí entra o ego, tem aquela velha frase, time que tá ganhando não se mexe. Mas sim, se mexe porque a derrota pode tá na esquina. E felizmente o Lobo entendeu isso há tempo. Ele entendeu que apesar de tá invicto, a expectativa sobre ele não foi nem de longe preenchida. Todo mundo esperava o super-homem e Hans é hoje só o décimo segundo no ranking dos médios. Fora a frequência, a dificuldade de estar em boas condições. Mas Hans foi de fazer quatro lutas por ano pra fazer uma em 2021, uma em 2023 e uma em 2024 se pisar no octógono no próximo dia 26 de outubro em Abu Dhabi. Ah, claro, tem mais um fator aí que influenciou nesse despertar. Robert Whittaker, o adversário mais difícil da sua carreira e top 3 da história do peso médio. Pois bem, a revolução na vida do Hans foi a seguinte. Apesar de muitos anos de residência, ele não conseguiu a cidadania sueca, que traria o tão almejado passaporte europeu e eliminaria as restrições de viagens e vistos. Por isso, se mudou pra Dubai, em busca do passaporte dos Emirados Árabes Unidos, que hoje é o mais aceito do mundo. Você entra com ele em 133 países sem visto. Só que em Dubai, a vida virou do avesso. Apareceu todo tipo de distração e o cara saiu daquela rotina que o levou até o topo. Hanset, então, tomou uma medida drástica, montou a própria equipe e se mandou pro Monte Elbrus, na Rússia, a montanha mais alta da Europa. Nesse instante, ele tá puxando o gás em 1.900 metros de altitude. Só pra comparar e usar como referência, Salt Lake City, onde Poitain enfrenta Khalil Hontri, e o brasileiro chegou mais cedo pra se aclimatar, fica a 1.300 metros acima do mar. Hanset ainda adicionou ao seu time Joaquim Carlson, treinador principal da seleção sueca de Muay Thai, que voou de Estocolmo só pra ajudá-lo. Aliás, a intenção é trazer cada vez mais gente dos tempos de Suécia. Também chegou Salim Seubievich, ex-treinador de wrestling estilo livre da equipe da União Soviética, treinador do tricampeão olímpico Buvaysar Saltieff. E, principalmente, diminuiu, estrangulou o círculo de amizades. Cortou pessoas que o levaram a situações desnecessárias, como, por exemplo, participar de um esquema de criptomoedas que ele nem sabia o que era e promoveu. O isolamento da montanha mais alta da Europa também evita todo tipo de entrevista, visitas indesejadas, oba-oba midiático. Em suma, Hanset provavelmente tá fazendo um dos melhores campings da sua vida, com bons treinadores voltados só pras suas necessidades. Algo adequado pra um profissional do calibre dele. Vai ser curioso notar também se o trabalho na altitude influencia no gás do cara. Acho difícil, porque o problema nunca foi volume de trabalho, e sim gestão de energia. E o cara ia descarregar tudo logo de cara. Mas se melhorar 10% que seja, e Hanset conseguir fazer toda aquela força por 2, 3 rounds inteiros, vai ser muito difícil de pará-lo. Tudo isso será suficiente pra neutralizar o cracaço Robert Whittaker? Não sei, pode ser que não. O Oxaliano confirmou semana passada que essa será uma luta de 5 rounds. O novo local o manterá saudável, bem alimentado, com sono em dia e, principalmente, são. Também não dá pra cravar, mas ali não tem muita opção. É comer, dormir e treinar. Agora, se o treino estiver fluindo bem, também ajuda na confiança, diminui o estresse, e tudo isso afeta a imunidade. O meu ponto é que o lobo se mexeu, respondeu aos problemas, e aos 30 anos pode chegar revigorado. Então, quem já tinha abandonado a causa, dado o cara como acabado, pode acabar ter que dando o braço a torcer. Fiquem ligados. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista sobre essas mudanças na vida do Hanset e o novo Super Camp. O que vocês acharam? Botam fé ainda nele? Acham que vai destroçar o Robert Whittaker? Ou não tem como? O choque de realidade vem? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like. Clica na mãozinha positiva aqui embaixo, por favor, que ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a contratação do UFC de Jaroslava Mossov no meio médio e Renier Derayder como peso médio. Dois cracaços campeão do Belator, duplo campeão do One, que chegam pra bagunçar o UFC e capar o Belal. Clica no link aqui do lado pra entender tudo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.